Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? Tô aqui de novo no mesmo dia do vídeo anterior que vocês viram aí eu limpando o chão, tô aqui fazendo minha janta. Aí pensei assim, por que não mostrar pra elas a minha receitinha do meu bolo de batata recheado com frango? Não é escondidinho, é bolo de batata recheado de frango. Então comecei um novo vídeo aqui com a mesma roupa, não liguem pra isso, mas achei muito legal poder transmitir, poder passar isso pra vocês. Então meninas, se gostou desse assunto, dá o like, confere se tá inscrito no canal, se não tiver se inscreva. Se gostar desse conteúdo também e tiver uma amiga que goste, compartilha com ela, ela vai gostar muito. Tá bom meninas? Então vambora lá pra mais um vídeo, vamos no nosso bolo de batata recheado de frango. Bom, começando o nosso bolo de batata, eu já coloquei aqui a minha batatinha aqui pra cozinhar, tá bom? E o frango eu já lavei, já cortei e agora eu vou temperar. Bom, agora eu vou temperar o frango, tá? Vou colocar meus temperinhos que eu mais gosto. Lemon pepper, orégano, pimenta e cominho e chimichurri. Eu coloco todos esses temperos, sal, lógico, né? E alho, com certeza. Então vou misturar isso tudo, já lavei a mão, tá gente? Tá lavadinho, vou misturar. Misturar os temperos bem, pra ficar com bastante gosto. Vou colocar um pouquinho de sal, só um pouco, porque eu costumo ajeitar o sal na hora que a gente tá cozinhando, tá bom? Aí dou outra misturadinha. E vou deixar aqui pegando um temperinho. Vou tampar. Aqui nessa panela eu coloquei um pouco de alho, tô refogando. Assim que ficar num ponto legal, eu vou pegar aqueles pedaços de frango que já ficaram temperadinho ali e vou trazer pra cá, pra dar uma refogada, pra eles pegarem o gostinho do alho também, entendeu? E aí terminar de cozinhar. O processo normal, né meninas? Que todo mundo sabe fazer. A batata já terminou. Aqui, vou escaldar. Vamos pegar então o frango e colocar aqui nessa panela que já está no ponto. Isso. Muito bem. Agora, vamos dar aquela mexidinha, né? Eu gosto de dar uma fritadinha, tá meninas? Gosto que ela pegue uma corzinha aqui primeiro, pra depois eu colocar um pouquinho de água, porque eu também não encharco de água não, tá? Eu coloco um pouquinho. Então, enquanto ela dá uma fritadinha aqui, vamos escaldar a batata. Aqui no franguinho já está dando aquela coradinha embaixo, ó, tá vendo? E a gente vai misturando. Então, pegando os que estão embaixo, jogando pra cima. A panela está andando, não dá, né? Aí eu vou fazendo isso, misturando até ele ficar bem coradinho. Aí depois eu coloco um pouquinho de água, tá? Quando chegar nesse ponto, eu mostro aqui pra vocês. Aqui, meninas. Aí quando o frango está assim, ó, todo já meio branquinho, aí é a hora de colocar a água e deixar ele ir cozinhando, tá bom? Colocando a água. Assim tá bom. E aí eu vou mexer mais um pouquinho e vou deixar ele aqui cozinhando. Enquanto o franguinho cozinha ali, a gente vai fazer aqui o preparo da massa, tá? Que é como se fosse um purê, só que aí a gente acrescenta umas coisas a mais aí. Então a gente amassa igual é em purê mesmo, tá? Vamos amassar. Vocês repararam, meninas, que, ó, aquela dica que eu dei que eu aprendi com a Dani Brito do alho cozido junto, hoje eu tinha o alho inteiro, eu coloquei uns três alhos. Não sei onde estão os outros. Aqui, outro aqui. Ó, fica uma delícia. Aí depois você amassa isso tudo. Aí a gente vai amassando as batatas até formar aquele nível de purê, né? Bom, para o purê, gente, a gente coloca, quer dizer, eu coloco, né? Várias pessoas têm o seu jeito de fazer purê, mas eu coloco leite, manteiga ou margarina, né? Tudo faz. Coloco o queijo ralado, né? Mas aqui para o bolo de batata eu vou colocar um ovo. Vou colocar queijo ralado porque eu gosto, né? Dá um gostinho, um gostinho a mais. Colocar um ovo e farinha de trigo. Então, aqui tem essa diferença, entendeu? Então, por isso que ele fica um pouquinho mais durinho. Ele não fica igual um um escondidinho, tá? Então, eu vou acrescentar aqui agora. Vou acrescentar o queijo ralado. Dá um gostinho. Gosto de colocar também orégano para dar aquele gostinho. Mas aí é o meu toque, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar o orégano, não precisa, tá bom? Então, eu vou colocar o orégano e vou colocar a colher de manteiga. Margarina, manteiga, né? Tanto faz. Gente, fui na geladeira pegar o ovo. Não tenho mais ovo. Então, eu vou fazer sem ovo mesmo. Vou deixar ele desse jeito que está. Ele vai ficar um pouco mais molinho, né? Mas fica gostoso também. E daqui a pouco eu acrescento a farinha de trigo. De repente, dependendo da qualidade da batata, de repente, nem sinta a falta do ovo. Prontinho. Aí agora eu vou acrescentar a farinha de trigo. Deixa eu pegar aqui na geladeira. Eu guardo ela na geladeira. Pronto, já peguei. Aí, qual é a quantidade de farinha de trigo? Quantidade não é muita. Também não existe uma quantidade. é assim, ó. Você joga e mexe. E aí, a gente vai sentir a consistência. Sabe aquela consistência de bolinho de batata? Quando você recheia um bolinho de batata ou com queijo ou com salsicha, essa vai ser o ponto, né, da massa. Aí a gente mistura a farinha até ver se tá bom ou se vai acrescentar mais, né? Aqui eu não posso errar porque não tenho ovo, não tenho nada. quer dizer, quando eu posso dar uma ligazinha se eu ultrapassar aqui a farinha com leite, né? A gente inventa, né, gente? Deu errado, a gente conserta. É assim que tem que ser. Deixa eu ver aqui a massa. Ó, tá vendo, gente? Ó, ele consegue fazer um molde. Então, esse é o formato. Esse é o ponto, na realidade. Esse é o ponto. Então, eu não vou acrescentar mais farinha. Vocês viram aí a quantidade de farinha, né? É bem pouco. E aí, vocês acrescentam. Se vocês quiserem mais algum outro tempero aqui, eu acho que pra mim tá bom. Só vou experimentar o sal. Tá ótimo. Não precisa de mais. E a nossa massa está pronta. Aí, agora, vou dar uma olhadinha aqui no frango. Vamos ver como é que está o frango aqui. Tá cozinhando ainda. Vou dar uma mexidinha. Aqui, meninas, no tabuleiro, eu já untei, enfarinhei, tá? Que eu vou colocar essa massa aqui. um pouquinho embaixo, vou rechear e um pouco em cima. Processo normal, né? Agora, eu vou abrir essa lata aqui de extrato de tomate, que eu vou colocar um pouquinho lá no frango, pra poder dar uma corzinha, um tempero a mais. E, sim, bora lá. Vamos ver se ele tá pronto. Olha como ficou bonito. coloquei o extrato de tomate e ele já tá prontinho. Já provei. Então, agora, eu vou desfilar. Meninas, eu desfio o meu frango no liquidificador. Tá? Eu sei que tem muitas meninas que cozinham na panela de pressão, né? Pra depois sacudir e desfiar. Eu coloco os frangos aqui dentro sem caldo pra poder desfiar. aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? todo desfiadinho. Ó, todo desfiadinho. Umas três pulsadas só já tá ótimo. tchau. 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 Olha só meninas como é que ficou. Tá vendo? Se vocês quiserem incrementar com uma azeitona, com milho, com ervilha, vocês podem, tá? É que eu não tenho mais nada aqui em casa final de mês. Então, eu só vou deixar assim. Mas eu já experimentei. Ficou uma delícia só assim. só desse jeito. Então, eu vou colocar aqui, mexer bastante. E o que sobrar, eu vou congelar desse frango, né? Pra poder fazer outras coisas durante a semana, né? Uma panqueca ou o que mais? Não sei. Mas aí a gente inventa na hora, né, gente? O que tiver de de recheio de frango, a gente já vai ter prontinho. Congelado. Só descongelar. Olha. Bem recheadão. Ó. Como é que ficou bem recheado. Aí agora eu vou tampar. vou colocar esse resto de massa aqui por cima. Ó. E agora a gente vai tampar com o resto da massa que a gente fez. Vamos distribuir bastante, assim, direitinho, né? pra poder ela cobrir tudo. eu adoro esse bolo de batata. Quem fazia era minha mãe. Eu adorava. depois que eu casei ela ensinou e eu faço até hoje. Eu adoro. Você pode fazer com recheio de carne moída também. Pode fazer de camarão. Fica uma delícia. Eu amo camarão, gente. sou apaixonada por camarão. Apaixonada. Na Páscoa, a gente faz na sexta-feira da paixão, a gente faz um panelão de bobó de camarão lá na casa da minha mãe e do meu pai. Aí, se esse ano a gente fizer, que eu tô doida pra comer, tomara que a gente faça, aí eu vou filmar e vou mostrar pra vocês o nosso jeito de fazer um bobó de camarão no estilo baiano, porque a minha sogra é baiana, meu marido é baiano, então eu aprendi o bobó com eles. Então, é do estilo deles. É uma delícia. Eu adoro. Então, meninas, olha, prontinho, tampado direitinho, com um buraquinho aqui, mas aí é carne mesmo, aqui, não tem problema não. Aí agora pra dar aquela corada aqui em cima, eu vou pegar, como eu não tenho ovo, né, eu vou pegar um pouquinho de óleo com extrato de tomate e vou passar aqui em cima e vou acender agora o forno já pra deixar pré-aquecido e depois só colocar no forno. Aqui, já coloquei o resto do frango, vou colocar pra congelar, tem essa loucinha pra gente lavar, tem aquela lá pra gente guardar e vamos embora, ó, tá pronto. Praticamente, né, só falta o tempo mesmo do forno. Vou colocar aqui, vou fazer o molhinho. Aqui, ó, meninas, eu fiz o óleo com extrato de tomate, ó, aí fica assim. aí a gente vem, joga aqui em cima, chega mais aqui pra vocês verem, joga e alisa, né, a gente faz assim só pra dar aquela corzinha. Ó, como fica bonito. Imagina isso aqui coradinho no forno. que delícia. tchau. 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 Olha ele, meninas, olha ele, olha ele, olha que delícia que ficou. Ó, agora tá quente, né, aí ele fica bem molinho, mas depois ele fica bem assim, tipo um, uma torta mesmo, que você consegue tirar ele sozinho, sabe, ele assim bem durinho, é assim que ele fica depois de frio, principalmente se você colocar na geladeira, né, essas coisas. Então, olha, deixa eu ver se eu consigo tirar e mostrar aqui pra vocês. Ele vai se desfazer, mas olha aqui, olha a delícia. Ó, se desfez. Deixa eu pegar o prato aqui do meu filho. Vou colocar aqui. ó, tá vendo? Ele se desfaz, fica tipo um, um, escondidinho, assim que termina de, de ficar pronto. Mas depois, conforme eu falei, ele fica bem durinho. Oi, meninas, outro dia por aqui. Então, eu ia mostrar pra vocês o bolo de batata no dia seguinte pra vocês verem como ele fica firme, né? Mas, meninas, eu tô tão ocupada com o meu trabalho do artesanato, que eu tô fazendo uma encomenda, né, da turma do Harry Potter, da turma do, da turma do Jovens Titãs. Tô tão cansada, tão cansada, que eu acabei esquecendo de no dia seguinte mostrar pra vocês, né, como é que ficou bom, mas ele ficou bem durinho, ele fica como um pedaço de bolo mesmo, é tirado certinho, sabe? porque no dia que eu mostrei pra vocês ele tava muito quente, muito quente, então ele tava bem mole, mas no dia seguinte ele ficou bem durinho mesmo do jeito que era pra ficar e eu ia filmar pra vocês, mas no corre-corre da preparação da encomenda e essas coisas todas, então, ficou meio complicado. Mas, hoje eu já tô terminando a encomenda, já tá ficando mais tranquilo, me desculpem não mostrar pra vocês aí, queria um vídeo mais completo, mas infelizmente não deu. Então, se vocês gostaram dessa receita, façam aí nas suas casas que vocês vão ver que realmente ele fica bem durinho no dia seguinte, tá bom? Então, meninas, se vocês gostaram não esqueça de dar o like, se inscreva no canal se não for inscrito, tá bom? E não esqueça também de ativar o sininho de notificações pra poder receber todos os vídeos que eu coloque aí pra vocês. Obrigada aí pelo carinho de sempre, de todas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.